Número 7 lá por fora, vai chegando de ré também. É a bailarina alada. Vai chegando Zolano. Faltando Puxan, faltando Itapiro Sul. São 1.300, o percurso é pela variante, vai chegando Itapiro Sul. Vamos à partida. Segundo páreo do programa. Camataca, Zolano, Fina Prata. Tem paciência de Zolano. Atenção. Oi, dada a partida para o segundo páreo do programa. Vários animais buscam a primeira, avança Zolano. Toma a ponta, vai livrando um corpo inteiro. Avança lá por fora, tomou a segunda colocação. Fina Prata passou para terceiro. Camataca em quarto, em quinto bailarina alada. Itapiro Sul em sexto, em sétimo. Vai atuando o olhar de campeã. Vão descendo a reta oposta, vão entrar pela variante. Ponteia, Zolano avança. Camataca por dentro, aos saltos. Tenta a segunda colocação. Fina Prata em quarto, em quinto. Lá por fora, Itapiro Sul ganhando terreno. Tomou a quarta, avança. Tenta a terceira. Entram pela variante. Com Zolano ponteando. Cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Puxão em segundo. Camataca próximo em terceiro. Fina Prata em quarto, Itapiro Sul em quinto. Em sexto, por junto aos paus. Vai atuando o olhar de campeã. Bailarina alada. Ficou com a lanterna na mão. Vão se aproximando da curva de chegada. Aponteia, Zolano contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Zolano tem a ponta. Mantém o corpo inteiro. Um de luz de vantagem. Puxão avança para fora. E tenta a primeira colocação na ponta. Zolano, ele mantém o corpo inteiro. Puxão tenta avançar por fora. Avança, Puxão por fora. Zolano vai se defendendo. Um corpo, um de luz de vantagem. Dois agora. Pisaram a seta dos duzentos do espelho ponteiro. Zolano mantém dois corpos. Vantagem, Puxão em segundo. Longe, Camataca em terceiro. Olhar de campeã pelos paus. Avança atento da terceira colocação. Em frente ao totalizador. Firme na ponta, Zolano. Puxão na dupla. Cruza uma faixa final. Zolano, Puxão. Camataca, depois Olhar de campeã. Oufe, na prata e Itaperu Sul. O resultado do segundo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Zolano.